Seja bem-vindo ao canal Toptube Fontes de Renda Online. Não se esqueça de inscrever-se para fortalecer o canal, dar aquele like e ativar o sininho para receber atualizações. Agora vamos para o vídeo. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero encontrar todo mundo aí com saúde, na paz, né? O que a gente precisa, né? Sem paz e sem saúde você não é nada. Não adianta aí, dinheiro que não vai funcionar aí, tá? Você vai morrer com dinheiro. Pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar mais uma plataforma. Essa plataforma aqui é uma plataforma de mineração, tá? Tem vários tipos de recursos aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu estou dentro da CryptoAlet, né? Que é da EO, né? EO Files. É um... Também tem um aplicativo e também um site. Eu vou mostrar dentro do site aqui no PC, ok? Então, lembrando aí que esses tipos de plataforma, pessoal, você não tem que esperar, você não tem que investir, né? Não fique apavorado aí, querendo olho grande, querendo logo abocanhar logo, não. Espere, estude a plataforma, né? Tenha paciência, porque aí você vai se livrar de muitos golpes, ok? Essa plataforma é uma admiração, como eu já falei, só que você tem que testá-la, né? Tem que seguir as instruções das pessoas. Muitas vezes, meus vídeos, eu faço vídeos muito... Assim, eu tento fazer o máximo possível de detalhes nos vídeos, justamente para aquelas pessoas que estão entrando, não ser aí enganado, né? Não ser aí manipulado aí por certo tipo de situações aí que vai colocar ela em risco aí, tá? Então, eu sempre coloco as plataformas... Eu tento, né? Juntar o mínimo detalhe para que você possa entender também o mínimo possível, né? Então, pessoal, dito isso aqui, a E.O. 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 Ela tem aqui... Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, vocês vão clicar e vão vir fazer o cadastro aqui. e sigo o passo a passo, vejo o vídeo completo, para depois você ainda estar fazendo perguntas que está dentro do vídeo, ok? Então, a CryptoWallet, né? É uma carteira que você vai simplesmente aí... deixar ela... no seu PC, né? Você tem aqui o Mobili, né? Que é através do celular, você pode instalar pela Google Pay, ou então para a App Store. E eu também pelo browser aqui, né? Você tem aqui a E.O. Finance, né? Pelo Chrome Web, né? E tem pelo Firefox, né? Que é o outro navegador. Você pode fazer por esses... por esses navegadores aqui, tá? Esse aqui é o próprio, é o que eu vou mostrar, né? Aqui. Aqui, como vocês podem ver, vamos traduzir aqui para ficar mais para a gente. Aqui, ó. As moedas que ele tem... é tipo uma... Ela é tipo um... Ela é tipo um... Ela é tipo um... É um exchange, né? Mais descentralizada, né? Tipo a... A PancakeSwap. Ok? E a moeda dela é essa aqui, ó. É o Token, né? E.O. Tá? Tem mais de 20 moedas. Aqui. Você pode aí... Passar para cá, você vai ver aí as moedas, né? Então, aqui tem mais informações aqui embaixo, né? Que é a parte de... O e-mail deles, né? Tá? Ele está aí no país 44, bate-papo online. Tem mais algumas... Algumas informações aqui. Tá? Registro. Tabela de consulta comercial, tá? Então, Quando você clicar aqui, Registro, Você vai, né? É... Colocar o seu e-mail Ou o seu telefone. Uma senha, né? E aqui o código De referência. Eu vou deixar o código de referência Na descrição do vídeo. E o link já pra vocês Clicarem e já vir com o código de referência. Aí você vai daqui E faz o cadastro. Ele vai mandar pra você. Você clica aqui, ó. Pra você confirmar os termos, tá? Coloca o código aqui. Se não tiver, você coloca. Como eu falei, Eu vou deixar na descrição do vídeo. E manda você registrar. Lembrando que ele manda Um link de confirmação, Um link de ativação Do seu cadastro Pra esse e-mail aqui. Então, por isso, Você precisa ter o e-mail aí Que você tem acesso. Vai colocar o e-mail aí Gerado pela internet aí, né? Pra depois aí Você não ter acesso mais E você perder a conta. Tá? Então, como eu já fiz aqui O meu cadastro. Eu vou só me conectar. Vou apertar aqui. Eu vou fazer a parte de login. Que é a parte de conectar. Isso aqui, né? E aqui Já vem minhas informações Já estão pré-informadas. Eu vou só me conectar. E vai aí, né? Desconectar. Vamos esperar aqui, né? Demora um pouquinho. Pronto. Entrou aqui, né? Esse aqui... Tá vendo que eu preciso fazer o KYC? Eu não fiz ainda. Tô apenas... É... Testando a plataforma, né? E aqui você tem... Você pode ver os balanços de todas elas, né? Essas criptomoedas aqui, ó. Mais o wallet. Você pode aí... É... Selecionar ela. SDT. Aqui tem euro, né? Você pode aqui ligar. O anil. Você pode aí... Puxar pra cá. E eles vão aí, ó. TRX. Aqui, ó. Tá vendo? Eu coloco pra cá. E vou ligar. Ela já inclui aqui, ó. Tron. Tá vendo? Então, tem a mana. Tá? Tem essas criptomoedas aqui. Como o SDT, né? A gente precisa. O euro. Aqui eu não vou botar o euro. Vou colocar o SDT, TRC20. Litecoin. E o SDT. Tá? XIP já tá aqui. Pronto. Então, já tá tudo aqui, ó. Se você quiser escolher mais, só é apertar aqui. Ok? Então, se você quiser ver o balanço de cada um, você vai escolher aqui também. No caso do Tether, eu não tenho nada. Tá? E aqui é o nosso portfólio. Nesse caso aqui é esse o portfólio. Como é que você vai aí ganhar? Você vai clicar aqui. Você vai... Eu vou deixar esse link aqui, ó. Na descrição do vídeo. Tá? Você vai clicar nele e vão vir fazer aqui o cadastro. Ok? Então, essa parte aqui é a parte que você vai fazer a parte de indicação. Tá? Vamos traduzir novamente aqui. Vai ficar mais claro aqui, tá? Ó. Compartilhe seu link de indicação com amigos para começar a ganhar 30% de nossa taxa de transação. Você também receberá 5% de nossas taxas. Paga por qualquer pessoa que sua referência indicar. Então, quer dizer... Isso aqui vai valer aqui. Não é para a gente bolsar nada. Aqui é para as taxas que você for fazer aqui com a transação. O que você ganhar aqui através de comissões. Aqui através de indicação. Vai servir através das taxas aqui. Tá? Mas o interessante aqui é que tem a parte de mineração, que é essa daqui, ó. Tá? Na hora que você apertar aqui, você vai aí, né? Depois que você fizer o cadastro aqui, ó. Você vai ter... Aí o seu... Esse aqui é o mesmo link, ó. 31 de 2 é 3531. Né? Você vir aqui o cadastro, né? O F131 é o mesmo link, tá? Que tá aqui também, tá? Você pode se cadastrar por lá ou por aqui, tá? E aqui você pode aqui, baixar. É o minerador. Se você não quiser ficar minerando através daqui, pode ver que eu tô minerando aqui, ó. Tá? Você pode... É... Deixar aqui, né? Totalmente aqui. Na hora que você não estiver usando o seu computador. Você pode aqui... É... Colocar aqui, né? Completo. Ou então, você pode colocar 50% aqui. Se o seu computador não tiver. Nesse momento aqui. Ele... Ele... Ele tá... Ele tá... Ele tá minerando XRM, né? Tá? Então... Esse aqui é o saldo. Esse aqui é o saldo aproximadamente que ele vai gerar através de 50%. Tá? E como eu falei, você vai ganhar através... Desse link aqui, né? Você vai aí minerar também. Para o minerador, né? Você vai colocar isso aqui. Para a pessoa já entrar no minerador aqui. Tudo bem? Então, pessoal. A EUR Finance. Tá? Ó. Ele tem aí um sistema que vai... Fazer, né? Essa mineração através do seu navegador. Lembrando que, através do navegador, ele usa o... Se você tiver aí, né? Uma... Uma placa aí, né? Tem a GPU e a CPU. A CPU que é do seu PC. E a GPU é só a sua placa de vídeo, né? Você pode utilizar aí, ok? Então, aqui você tem o código de referência que não precisa, que tem a sua carteira. Eu vou abrir aqui. Para ver se é o que a gente faz aqui, o site aqui. Essa aqui é a carteira, que no caso é o portfólio, né? Nós temos aqui. E nós estamos minerando aqui, ó. Moneiro. Tá? Aqui, na parte de mineração, nós estamos minerando Moneiro. Ok? Vocês podem ver aí, ó. Tá? Então, você vai deixar minerando. Aqui, ó. Ele vai chegando. E o mínimo aqui, aproximadamente. Quando ele chegar o mínimo aqui, ó. Ele vai abrir esse... Esse... Esse saque aqui. Ele vai sair daqui, né? Quer dizer... Eu preciso chegar aqui no quarto zero, aqui, né? Um, dois, três, quatro. Quando eu chegar aqui, ó. Aqui no quarto zero, né? Um, dois, três, quatro, aqui, ó. Quando eu chegar aqui, um, um. Aqui, um. Eu tô quase perto aqui, ó. Aí eu posso fazer o saque. Ele vai sair daqui e vai lá pra minha conta de Moneiro, lá. Dentro lá do meu portfólio, né? Ok? Ele vai vir pra cá, ó. Vai vir pra cá. O valor vai vir pra cá, tá? E eu vou continuar me lendo também. Ok? E aqui tem a parte aqui que eu já falei. A parte de honorário, né? Tem uma de algumas informações aqui. Você tem a parte de contato, né? Aqui, ó. Tá? Que tem a parte do jurídico. Clique no gostei. Tem todos os termos aqui. Se você quiser dar uma olhada também aqui, né? Provação de inferência. E ative o sininho. Tá? E aqui é aonde você vai fazer aí a sua verificação, né? Você vai fazer a verificação aqui. Informações da conta. Você vai editar aqui. Você tem que verificar o seu e-mail. Como eu falei, porque essa sua conta não vai ficar verificada. Aqui você pode verificar o seu telefone, tá? Aqui também você vai carregar aqui um tipo de código promocional, né? No caso aqui. Resgatar código promocional. A mesma coisa aqui, tá? Aqui é a tua conta. Aqui é a parte de segurança, tá? Você pode aqui habilitar que é o 2FA, né? O código, com aquele código 2FA, que era do Google Authenticator, né? E aqui é a parte de notificação. Essa pode habilitar ou não habilitar. Aqui você sai, né? Então aqui tem essa parte toda aqui. Vamos dar uma traduzida aqui. Como eu falei, você pode aí fazer, né? Essa mineração aqui, através desse navegador, como eu falei. Então, pessoal. Essa daqui é uma mineradora que tá nova, né? Espero aí que você tenha bom proveito aí. Já deixa aí. Eu tô fazendo um teste aqui. Eu tô minerando, né? Com ela aqui, ó. Tá? Eu tô minerando pra ver, né? Se realmente aqui, qual o tipo de resultado nós vamos ter. E se vale a pena aí ficar minerando, né? Deixando minerando aí pra ver se o que que realmente funciona, né? Se ele vai pagar ou se não vai pagar, né? Geralmente aí, o moneiro, né? A gente vai aí tentar aí trocar esse moneiro. Depois de voltar a moeda e depois sacar, né? Então, pessoal, esse é o vídeo. Não tem muito mistério. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Vocês cadastram. E aí, você faz a sua mineração aí. Vamos ver aí, né? No que dá aí pra gente poder faturar em semana e semana. Ok, pessoal? Então, quem gostou do vídeo, dá um joinha. Quem não for inscrito no canal, se inscreva aí, né? Ativa o sininho aí pra quando subir o vídeo, ser notificado. Tá? Pelo YouTube. Quando eu subir alguma plataforma de vídeo. Alguma plataforma aí de ganho extra, né? Começado até através de criptomoedas. Ou então em outras formas de ganhar. Tudo bem, pessoal? Então, quem chegou até o final do vídeo, muito obrigado. E eu, mais uma vez, vou ficar por aqui. Um forte abraço. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho